Não corre não, não corre não, não corre não, cobertura Steve, cobertura Steve, cobertura Meu parceiro, tudo tranquilo, tudo na paz? Opa, ó, tá doido, você tá doido? Caraca galera, estamos tomando tiro, estamos tomando tiro Tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui, ai ai, não tô ouvindo Nossa velho, meu Deus do céu Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia Demorou rapaziada? Tem muitos dias que não sai Mod Polícia aqui no canal, beleza? E vocês gostam bastante dessa série, me perdoem E se quiserem que eu continue postando vídeos com mais frequência Deixa aquele likezão aí pra estar dando aquela fortalecida, demorou? É o seguinte rapaziada, como vocês puderam ver aí no título hoje Hoje nós estaremos abordando só membro da gangue dos families, rapaziada Só membro da gangue dos families Quem tiver com a vestimenta verdinha e parecer membro de gangue Vai ser abordado, vai tomar um enquadro aí da força tática, rapaziada Do estado de São Paulo, mano Tá eu e mais dois steves aí pra esse dia de trabalho E eu espero que dê tudo certo, ok? Mas vocês estão ligados Abordar, rapaziada, membros de gangue aqui no GTA Não é tarefa fácil, time Não é tarefa fácil Porém, eu tenho certeza que nós aqui da força tática vamos dar conta Certo, mano? Vamos tá saindo aqui com a nossa viatura, time Eu tinha gravado um vídeo abordando só membro da gangue dos balas, rapaziada Porém, eu gravei o vídeo todo Foi um dos melhores vídeos de mod de polícia que eu já tinha gravado até hoje Infelizmente, o vídeo ficou sem o som do jogo Porque eu tinha acabado de usar É... Eu tinha usado pra gravar o meu headset novo, time E aí eu esqueci de mudar E o vídeo ficou sem som, beleza? Mas isso não é problema Aqui estamos nós mais uma vez, ok? Porém, dessa vez vamos abordar membro da gangue dos families, rapaziada Depois vai ter membro da gangue dos balas, beleza? Mas isso em um outro vídeo, ok, rapaziada? Vamos tá fazendo um patrulhamento, rapaziada Aqui pela Grove Street Próximo aqui da Grove Street, certo? A Grove Street, na verdade, hoje em dia é a área dos balas Então vamos tá fazendo aqui um patrulhamento perto da casa aí do Franklin, ok? Porque próximo à casa do Franklin, vocês estão ligados, mano Que fica muito, mas muito, membros aí das gangues dos families, demorou? Esse táxi aqui tá fumaçando, mano Mas eu não tô nem aí com ele, não Vou vir aqui pra área deles, time Aqui já é a área deles, olha ali, ó Tem um cara parado lá do outro lado da rua, time Vai ser aquele cara ali que vai ser o primeiro a ser abordado, mano, ó Deixa eu virar aqui a blazona Vai ser o primeiro a ser abordado, vai ser esse cara aqui, ó Parceiro, larga o cigarro e levanta a mão Larga o cigarro e levanta a mão Ei, meu brother? Larga o cigarro e levanta a mão Parou, parou, parou Não corre não, não corre não Não corre não, não corre não, não corre não Cobertura, Steve, cobertura, Steve, cobertura Meu parceiro, tudo tranquilo? Tudo na paz? Opa, nossa Ó, tá doido, você tá doido? Caraca, galera, estamos tomando tiro Estamos tomando tiro Tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui Ai, ai, não tô ouvindo Nossa, meu Deus do céu Caraca, mano, o cara é doido, time Calma, calma, Steve, calma, Steve, calma, Steve Olha lá, ó Toma Lá atrás do carro, time, lá atrás do carro Mano, isso na primeira abordagem, time Isso na primeira abordagem Ai, ai, tem um nas costas Aqui, velho, o cara aqui Abaixa atrás da viatura, abaixa atrás da viatura Abaixa atrás da viatura Caraca, o Steve caiu, Steve caiu, mano Tem que cobrir o Steve, time Tem que cobrir o Steve Meu Deus do céu Cuidado, Steve, cuidado, Steve Nossa, quase que eu dei um tiro no Steve, rapaziada Cuidado, Steve Meu Deus do céu, time O Steve tá tomando muita bala aqui Beleza, beleza, beleza Tô avançando, Steve Cuidado que você não me acertar, Steve Quase que caiu todo mundo, time Nossa, tô tomando, tô tomando, tô tomando Cadê, cadê, cadê? Vai lá no canto, deixa eu ficar atrás do poste Mano, deu muito ruim, time Deu muito ruim Deixa eu parar o tráfico aqui nessa área Ok Steve, vocês estão bem? Mano, isso foi na primeira abordagem, rapaziada Isso foi na primeira abordagem, mano A gente tomou muito, mas muita bala Eu tô falando com vocês Que abordar membro de gangue não é fácil, time Abordar membro de gangue não é fácil, mano Deixa eu ver aqui O que esse cara tinha, mano Pra ele ter feito isso Porque não tem condição O cara parou, levantou a mão Certo, a princípio tinha Tava aceitando o enquadro tranquilo E depois ficou doido Olha aí, encontramos com ele Um saquinho de metanfetamina Um cartão postal E um saquinho de maconha, rapaziada Ai, mano Sem, sem, sem Sem lógica, time Sem lógica O Steve ali tá Averiguando os outros corpos, ok O que eu vou fazer, time? Eu vou tirar todos esses corpos do meio da rua, mano E vou, tá ligado? Levar pra um canto, rapaziada Levar pra um canto aqui Eu acho que essa área aqui Que isso, meu Deus do céu Não é possível que os caras vão voltar Vão vir agora de granada, né, time? Se vir agora de granada Aí vai ser sacanagem Olha aqui, ó Vou amontoar todos os corpos aqui em cima Ok? E vou tá deixando eles aqui, time Olha isso, mano Os caras tudo com arma ainda, time Eu tenho que remover as armas, cara Beleza Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Ok, 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 ok Cadê, mano? Tem muito corpo aqui, time Vai dar muito trabalho isso aqui, cara Tem muito corpo E os steves, mano Infelizmente Eles não ajudam a gente A carregar os corpos, time Nós temos que carregar os corpos aí Sozinhos, ok? Mas vai dar bom, mano Vamos colocar todos os corpos ali E aí vamos solicitar já o IML Vou chamar a ambulância pra esses caras, não Esses caras não merecem segunda chance, não, time Segunda chance merece trabalhador, honesto, entendeu? Vagabundo assim, ó Que tenta matar policial Merece é isso aí mesmo, ó Caixão e vela preta pra eles, time Aí, time Tô levando o último corpo Lá pra aquele monte de corpos Que tá amontoado ali, certo? Eu espero que seja o último mesmo, time Eu acho que eu recolhi todos E, mano, tem muito Mas muito corpo aqui, rapaziada Tem muito corpo aqui mesmo, mano Mas eu não tive culpa Eu tenho que proteger os meus policiais E proteger a mim mesmo, mano Olha isso aqui, time Cerquei a área aqui, certo? Pra ninguém ficar passando aqui nesse pedaço Dá só uma olhada nisso, time Dá só uma olhada nisso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito corpos, galera Oito CPF cancelados, mano Oito armas recolhidas E muita, mas muita droga mesmo, time Ok? Beleza? Já juntamos todos aqui Ajudamos ainda aí o pessoal do IML, certo? Agora vamos estar solicitando o mesmo aqui Ok? Vamos estar solicitando aqui o Instituto Médico Legal Pra estar vindo aqui, galera E removendo todos esses corpos aqui E levando até o IML Pra estar ajeitando, né, mano? Isso aqui é só ajeitar e jogar dentro do buraco, time Já era, já era Demorou? Já era, mano Olha aí, ó Todos os meus policiais estão bem O IML tá chegando aqui, ó Como vocês podem ver A vãzinha deles vindo ali, ok? Eu não vou aguardar, né, time? Aqui pra gente Ver eles removendo todos os corpos Porque é muito corpo E vai demorar, beleza? É muito corpo e vai demorar Então Eu vou esperar eles removerem tudo aqui E aí A gente volta dando continuidade Com o nosso patrulhamento Demorou? Olha aí, ó Já chegaram Já vou começar com as fotinhas, mano Deu ruim, rapaziada Deu ruim Beleza, time Bora tá dando continuidade, beleza? Aqui com o nosso patrulhamento Com a nossa abordagem Aí a membro da gangue dos balas, ok? Dos balas não Minto Dos families Beleza Deixa eu entrar aqui, time Eles costumam ficar Aqui nesse campinho também, ok? Olha lá Tem dois meliantes lá no fundo Talvez nem seja membro da gangue Talvez seja só Adolescentes aí Porque aqui é tipo um poliesportivo E é isso mesmo, time, ó Só adolescente, mano Mas como tá aqui na área dos caras Vamos abordar esses moleques, mano Vamos abordar esses moleques Todo mundo aí, ó Todo mundo aí, ó Todo mundo aí, ó Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Oh, parou, 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 parou Parou, parou, parou Deita no chão, deita no chão Deita no chão Parou, parou, moleque Parou, moleque O outro policial ali já pegou o taser, mano O outro Steve já pegou o taser Fica no chão, fica no chão Fica no chão, fica no chão Deita no chão Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Deita no chão Galera, eu acho que deu ruim pra gente novamente, galera A gente não pode... Ai, ai Nossa, mano Olha lá Ah, vagabundo Ah, vagabundo O time deu... Nossa, mano Deu ruim, time Tão vindo de todos os lados Tão vindo de todos os lados, mano Tão vindo de todos os lados Eu já tô perdendo o colete já, time Ah, é, eu preciso recuar, mano Preciso recuar, preciso recuar Aqui, aqui, ó Caraca, mano Preciso recuar, time Caraca, velho Meu Deus do céu, time Os caras vêm em peso, mano Me ajuda, Steve Me ajuda, Steve Caraca, mano Acertou o Steve Acertou o Steve Acertou o Steve Acertou o Steve Cadê, cadê, cadê esse cara? Tem outro lá pra cima Cadê, cadê... Ô, vagabundo Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima tem outro, time Lá em cima tem outro, lá em cima tem outro Lá em cima tem outro Cadê... Olha lá, ó Ô, vagabundo Nossa, tomou no coco Tomou no coco Cadê o Steve? O Steve tá de pé O Steve tá de pé, time Deita no chão, rapaz Deita no chão Aqui, Steve, ó Que isso, Steve Sai fora Sai fora, Steve Sai quebrando Oxi O Steve parou na minha frente aí, mano Deitou, time Vamos algemar esse cara aqui, mano Galera Dá muito ruim abordar gente nessa área, mano Dá muito ruim abordar gente nessa área, time Caraca, mano Vem pra cá, vagabundo Ô, Steve Você tá de sacanagem, né, Steve Você tá de sacanagem Que dia deixa eu fazer meu trabalho, hein, Steve Sai fora, Steve Olha isso, time Olha isso Olha isso Olha isso Sai fora, Steve Olha isso Jesus 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 Go on I'm located in pursuit Shit Motherfucker Fuck Jesus Jesus Strike Shit Motherfucker Ainda bem que não bugou, né, time Porque imagina se tivesse bugado, mano Imagina se tivesse bugado Ainda bem que não bugou Não aconteceu nada aqui, certo Vamos pegar esse meliante aqui, time E vamos trazer ele aqui pra perto Do outro amiguinho dele, ok O Steve tá aqui me auxiliando Certo, rapaziada Continua tudo tranquilo Eu vou revistar um por um, time Porém, eu vou começar por esse bacaninha aqui Que eu quero saber Por que que ele fugiu, mano Vamos revistar ele aqui, certo Vamos tentar descobrir Por que que esse bacaninha fugiu, time Eu dei a... 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 A voz de... Parada pra ele, ok Olha aí Encontramos aí Algumas cápsulas de recipiente Em recipiente de plástico E uma pistola Tá explicado, né, mano Por que que o cara fugiu O cara tava com flagrante, hein, time Fica de joelhos aí, ô vagabundo Vai logo O cara tava armado, mano O cara tava armado E você, mano E você Por que que você fugiu Steve, você Você me fez raiva demais Revista esse cara aí, Steve Mano Os caras estavam armados Pelo menos um deles Estavam armados Vamos ver esse daqui agora Pra ver se ele tava armado ou não Encontramos aí com ele Uma lanterna Um saquinho de cristais azuis E um canivete Esse daqui, time Não estava armado Beleza Esse daqui não estava armado Porém, correu Talvez ele tenha corrido Porque o outro correu Certo Ele pode, tipo Ah, foi preso Se assustou, entendeu Achando que ia preso Porque o outro tava Posse de arma aí Entendeu Posse de arma de fogo E quis fugir, mano Talvez seja isso Então eu vou dar um voto De confiança pra ele, time Vou dar um voto De confiança pra ele Ô, Steve Vê se esse cara usou droga aí Mas droga ele deve ter usado, time Ele tava fumando Um cigarrinho aqui, entendeu Uma ervinha muito louca Tá queimada, time Não usa isso, time Não usa, mano Não dá essa vergonha Pra família de vocês Olha aí, ó Fumou a ervinha E cheirou cocaína, time Tá arreprendido, mano O cara brinca demais, mano Ô, meu amigo Você já me fez raiva demais, cara Já me fez raiva demais Some da minha frente Desalgema ele, Steve Desalgema ele E libera ele Some da minha frente Some da minha frente Vai, 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 vai Pega o bonde andando Vai, 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 vai Vai, desenvolve Desenvolve Acelera o passo Vai, vai Beleza, time Liberamos aquele cara ali E você, vagabundo Você, meu parceiro Você Você não vai ser liberado, não Entendeu Vou acionar aqui, galera Uma unidade pra estar vindo aqui Levando ele até a delegacia mais próxima Ok Vamos só checar aqui O status desse indivíduo Vamos ver se ele tem algum Antecedente criminal Kylie Green É o nome dele Ok, rapaz É a nascida em 2002 E o indivíduo já é procurado Da polícia, galera O cara é procurado Da polícia, mano Eu acho que a gente fez errado Em liberar aquele cara Steve Busca aquele cara lá, Steve Busca aquele cara lá, Steve Steve não vai buscar, Steve Vamos aguardar aqui Olha lá A viatura que vai levar ele Já chegou Ok Eu vou atrás daquele cara, time Vou atrás daquele cara Só pra ver Se ele não é procurado A jiu-jitsu também E tá cheio de corpo aqui Tem isso Tem esse detalhe ainda Tá cheio de corpo ali Ô, meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Opa, opa Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou Parou, parou Não corre Vai fazer de novo Vai correr de novo Vai correr de novo Pediu, time Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou, parou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Você correu da polícia Duas vezes já Já me fez raiva Duas vezes, cara Fica quieto aí, mano Fica quieto aí Esse cara aqui, galera Esse cara é louco, mano Vamos algemar ele, time Vamos algemar Quer saber? Ele vai preso também Ele vai preso também Ele vai preso também, mano Me fez muita raiva, time Eu vim aqui só pra Verificar se tinha Alguma irregularidade com ele Certo? Que eu esqueci de checar A identidade dele, mano Vai ver A gente tá liberando aí Um procurado da justiça Igual era o caso Daquele outro meliante Certo? E não estamos sabendo Cadê o Steve? O Steve tá aqui, ó O Steve tá aí Checando o corpo aí Fica quieto aqui, ô parceiro Seu nome aí, por gentileza Qual o seu nome? John Benson, galera Nascido em 78 Ok? Não tem nada de errado Com ele, galera Não tem nada de errado Com ele Deixa eu desalgemar Esse cara aqui, mano Vou desalgemar ele Mas ele vai tomar uma pancada, galera Pra ele prender e ficar garoto Beleza? Agora soma daqui Vai dormir Vai dormir por aí Olha isso, mano Calma até babando Vai dormir um pouquinho aí Certo, time? Tá eu e os Steve Nós estamos sem viaturas Porque vocês viram O que aconteceu com a nossa viatura Beleza? Mas vamos conseguir outra viatura aqui Vamos solicitar o IML Pra remover mais esses corpos aqui E vamos tá dando continuidade Com o nosso patrulhamento Que hoje tá difícil Hoje tá difícil, rapaziada Mas só vamos Opa E esse cara saindo aqui Desse prédio aqui, time? Esse cara saindo aqui Desse prédio Esse condomínio aqui É suspeito Será que esse cara aqui Não tá com nada? Não, mano Será que ele não tava comprando Nada não, time? Olha aí, ó Tá andando aí de boa Tipo Tentando Ó, mexeu no bolso, hein? Ó, mexeu na cintura, hein? Mexeu na cintura Eu vou abordar esse cara aqui, time Vou abordar esse cara aqui Vou abordar esse cara aqui Parou, 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 meu amigo Parou, parou, parou Isso aí Fica quieto, fica quieto Vamos abordar, time Vamos abordar, vamos abordar Desculpa, Steve Cobre aqui, Steve Cobre aqui, Steve Parceiro Parceiro Calma aí, calma aí Calma, calma Parou, parou, parou Parou, 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 parou Parou Esse é o problema, time Deita, deita no chão Deita no chão Ai, 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 time Já deu errado Já deu errado Já deu errado Os caras vão vir, mano Ai, 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 ai Estão tretando entre eles Entre eles Entre eles Caramba, mano Entre eles nada Como que esse cara aqui, mano Ele apagou o time Lá vem esses caras de novo Que isso, Steve Calma Eu tô atrás do porte, time Eu tô atrás do porte Boa, caminhão Perfeito Não, caminhão Cuidado, caminhão Caraca, mano Olha os caras aqui, ó Toma, toma Toma, toma Caraca, galera É tiroteio o tempo todo, mano Desse jeito eu não aguento não, time Tem um cara atrás do carro Tem um cara atrás do carro Tem um cara atrás do carro Beleza Mano, o que que esse cara aqui Arrumou que ele apagou, time O que que Eu não sei o que que ele arrumou Que ele apagou, entendeu Vamos tentar aqui Reanimar ele Não sei Ele tropeçou Tem uma garrafa de Quebrada ali Talvez ele tenha batido a cabeça Nessa garrafa Ok Ó, time, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo reanimar esse cara aqui Não sei Não entendi Talvez de susto Entendeu Ou ele engoliu alguma coisa aí Pra tentar É, disfarçar Tipo Pra gente não pegar ele em flagrante E com drogas E engasgou Ah lá Ah, mano O cara apagou, time Eu vou solicitar uma ambulância O certo é chamar uma ambulância, time Vou solicitar aqui, ó Uma ambulância Que é o certo a se fazer Beleza Ambulância acionada Porque eu Por mais que eu tente aqui Só eu não sou suficiente Pra tá reanimando ele, né, mano Vou tentar mais uma vez aqui Fazer a massagem, time, ó E calma Calma aí, time Calma aí, calma aí A ambulância tá chegando já O SAMU já chegou, time O SAMU já chegou Eu espero que o SAMU Socorra esse cara aqui primeiro E não Os maus elementos lá do outro lado Vamos, parceiro Vamos, parceiro Vamos, parceiro Calma, SAMU O SAMU foi lá do outro lado primeiro E SAMU tá de sacanagem Com a minha cara, né, mano É, time É, time Eu aqui não vou conseguir Reanimar ele não, mano Infelizmente Eu não vou conseguir Reanimar ele não Certo Vamos deixar pro SAMU mesmo Talvez o SAMU Vem cá E consiga reanimar Esse cara aqui Beleza Já que a gente não conseguiu Reanimar ele, time Vamos revistar ele Pra ver se a gente Encontra alguma coisa, mano Olha lá, mano O SAMU conseguiu Reanimar o cara lá, velho Vão colocar ele na máquina Vão levar ele pro hospital Ah, mas eu vou mandar Uma unidade pro hospital Olha aí Encontramos um saquinho De pílulas não marcadas E 500 gramas de maconha E uma máscara de terrorista Aqui com esse cara aqui, galera Olha aqui, time Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui É bacaninha Você pode ir pro hospital Mas vai ter uma viatura Lá te esperando, ok Vai ter uma viatura Lá no hospital te esperando Não só ele Mas todos os outros Que eles conseguirem Reanimar aqui também Demorou, time Vamos esperar o SAMU Fazer o trabalho dele aqui E aí nós estaremos Dando continuidade Mais uma vez Com o nosso dia de trabalho Difícil Difícil, mano Não tô aguentando mais Tomar a bala, time Olha onde O nosso policial Tomou um tiro Olha Isso é terrível, né Isso é terrível mesmo Olha aí, time O SAMU tá aqui Já fazendo o trabalho dele Será que eles vão conseguir Reanimar? Será que o problema Tava em mim? Eu não consigo Reanimar um policial? Uma pessoa? Deixa eu ver, time Vamos analisar Ó, tão fazendo a massagem Não, time O problema não sou eu, não Esse cara aí Infelizmente ele morreu Ok Vamos tá acionando aqui O IML Pra tá vindo e removendo Os corpos aqui da área E bora tá Opa 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 Parou 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 Parou, meu senhor Parou, meu senhor Parou O que que foi? Parou, meu senhor Parou Parou Tô mandando parar Deita no chão aí agora Tava parado Olhando pra gente E na hora que a gente virou Tentou sair andando de fininho Vamos algemar ele aqui Só por precaução, time Porque eu não quero mais Tomar tiro, cara Não tô aguentando mais Tomar tiro hoje, time Meu Deus do céu, cara Beleza, beleza Meu senhor Primeiramente Qual o seu nome? Mark Graney Rapaziada É o nome dele Ok E A licença dele está vencida Porém ele não tem Nenhum antecedente criminal Não, certo? Vamos tá revistando ele aqui Pra ver se a gente encontra Alguma irregularidade Algo de ilícito aqui com ele Certo? Encontramos Um revólver Um saquinho de cristais azuis Um carteira E um saquinho E um saquinho de heroína, time E ele não tem permissão Pra andar armado, mano Tá preso em flagrante, time Tá preso em flagrante Preso em flagrante Entendeu? Vamos colocar ele aqui na viatura Que esse daqui nós mesmos Vamos levar ele pra delegacia depois Entra aqui, ô meliante Beleza Vai, 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 vai Sem demora Sem demora Sem demora Boa, boa, boa Steve, entra na viatura aí Vocês também Vambora Bora continuar com o nosso patrulhamento Vem, 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 vem Beleza, time Ó, a gente saiu desse beco aqui Na hora que a gente iniciou o nosso patrulhamento Vamos dar mais uma passadinha aqui por ele Quem sabe a gente encontre alguém aqui Escondido, na calada, ok Mas vocês viram, time Abordar membro de gangue Não é fácil, mano E eu nem acho a gangue dos families Tão perigosa assim Igual a gangue dos balas Mas vocês estão ligados, mano Aqui, cara ali Tá de capacete Dentro da casa dele, mano Opa Olha aqui, time, ó Olha aqui, time, ó Olha aqui, olha aqui, ó Não, isso aqui é só um morador de rua só, mano Ou não, né, mano O cara só tá com um casaco verde Não sei, time Não sei Não vou abordar esse cara, não Deixa esse cara aí, mano Agora aquele outro meliante de capacete ali, mano Quem perdoa é Deus, time RD na força tática não perdoa não, mano Esse cara aqui ainda Eu vou parar na garagem dele Que eu sou abusado Ai, ai, quebrei minha viatura O que você tá falando aí, ô parceiro? O que você tá falando aí? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Levanta as mãos aí Levanta as mãos Levanta as mãos Ok, 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 ok Primeiramente, ô meu brother Parou, parou, parou Não tenta correr Tá tentando correr, time Deita no chão Fica no chão Tá tentando correr, time Tá tentando correr Fica no chão O mod quase deu uma crachada Ameaçou o crachar aqui Mas foi legal com a gente, time Beleza Vamos algemar esse cara aqui, mano Vamos algemar ele, time Entrou pra dentro da parede Mano, esse tiro aí tá cabulando Que isso, mano? Que isso? 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 Eu vou ficar falando que isso? Olha isso Temos um exército Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que se eu fazer isso aqui, ó? É, ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Time, olha isso Não para de aparecer policial Olha isso Olha Galera Eu acho que o que tinha que dar Já deu, time Eu acho que o que tinha que dar Já deu As abordagens E tudo mais Porque não tem condição Olha isso aqui Esse GTA, mano Tá demais Tá demais Não sei como não crachou ainda Principalmente depois daquele bug da viatura Mas ok Seguimos Seguimos Vocês lembram daquele cara lá Que eu fiz o teste Para ver se Todos aqueles policiais Iam atrás dele? Pois é Nenhum policial foi atrás dele E ele fez pior Ele roubou um carro, time Ele roubou um carro Olha aqui, mano O mesmo cara Roubou um carro E está tentando É... Se evadir em Cuga, time É claro que ele não vai conseguir, né, mano Porque quem está atrás dele aqui Sou eu, né, mano Vou solicitar aqui até ajuda, mano Até ajuda, ó Solicitei aí que eles coloquem os grampos lá na frente Para furar os pneus dele, time Ó, vamos colocar os grampos Olha lá, a viatura colocou os grampos, time Opa, furou Nossa, furou os pneus dele, mano Furou os pneus dele E ele bateu Perdeu o controle do veículo Já era, já era Aqui já era para ele Ai, o carro dele está pegando fogo, time O carro dele está pegando fogo Parou, 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 vagabundo Parou, 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 parou Parou Fugir ele não vai não, time Fugir ele não vai não Vocês podem ficar tranquilos Parou, rapaz Parou, parou Fica no chão, fica no chão, fica no chão Fica no... Nossa senhora, time Calma aí, time Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, time Oi 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 Mas o que que passa? Aconteceu agora? Eu estou terminando de gravar um vídeo aqui Vocês não mandam mensagem Eu estou indo e já fui preocupada aqui Estou terminando de gravar um vídeo Nossa, meu Deus do céu Tá bom então Minha mãe, time Tomei de jantar Vambora, vambora Volta aqui, vagabundo Volta Deixa só um na perna dele pra ele prender e ficar garoto Vai tomar outro Pega ele, Steve Você também está burro Parou, 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 parou Caraca, mano Desiste, maluco Desiste, desiste, desiste Vou acabar matando esse cara Deixa eu pegar o taser aqui Fica no chão, fica no chão Fica no chão, fica no chão Fica no chão, fica no chão, parceiro Fica no chão, não tenta, não tenta, não tenta Ele vai morrer, timeiro não vai aguentar não Não tenta, parceiro Não tenta, não tenta, não tenta, não tenta Isso, isso Caraca, mano Mano, o cara partiu aquela hora, galera Roubou um carro, entendeu? E agora deu essa trabalheira toda aqui Pra gente estar conseguindo pegar ele E olha aí, foi o Steve que pegou ainda Oxi Eu tive todo esse trabalho pra ser o Steve que pegar, mano Beleza, né? É bom que ele carrega e ele se vira Ah, tá, mas você pega então Quem tem que dar conta do resto sou eu, né? Oh, meu Deus do céu Dá licença, Steve, valeu, valeu A sirene ficou ligada Que que é isso aqui, time? Caraca, mano Olha os caras brigando aqui, olha os caras brigando aqui, time Parou, parou, parou Meu Deus do céu Calma, 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 calma Dá licença, dá licença Parou, vocês dois Parou, vocês dois Parou os dois Deita no chão Fica no chão, fica no chão Fica no chão Deita no chão, deita no chão Deita no chão O outro eu não vou conseguir pegar, time O outro correu, mano Olha o outro aqui, ó Voltou Ah, que bom que você voltou Você é um cara honesto, né? Vamos algemar isso daqui Vou prender todo mundo, time Vou prender todo mundo Olha aqui Olhando pro cara, mano Olha lá o otário Se lascou É, mas pois é Você também se lascou Deita no chão, deita no chão Anda logo Esse cara é doido, mano Depois da perseguição daquela ali Minha viatura tá ligada lá Com a sirene Igual um Um bicho doido Igual uma cigarra cantando E os caras que tão aqui brigando, time Me dando trabalho, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Vamos revistar esse cara aqui, time Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Fica quieto aí, parceiro Tô te revistando O rosto dele tá um pouco pálido, ok Deve ter bebido Ou usado alguma coisa, time Encontramos aí Uma pistola Um saquinho de pó bronzeado E pílulas não marcadas Fica de joelho aí, ô meliante Fica de joelho aí De joelho, de joelho, de joelho Beleza, ok E você, parceiro? Vira de costas aí Parceiro, você deu sorte Que o cara não quis te matar Porque ele tá armado Se ele resolve atirar em você ali Você tá no sal Entendeu? Você tá no sal, meu brother Olha aí, ó Encontramos uma máscara terrorista Pílulas de prescrição ilegal E uma pistola Então vocês Ninguém quis matar um outro, né, mano? Você tava só brigando Só brincando só Uma briginha saudável De boa, né? Fica de joelhos aí você também Ok E você, ô galo cego Esse cara aqui é a cara do galo cego, time Olha isso aqui É a cara do galo cego, mano É a cara do galo cego, tadinho Vamos pegar ele aqui, ó E vamos colocar aqui perto também, time, ó Eu não quero nem chegar lá perto da minha viatura, não, mano Deixa aquela viatura lá Tá com a sirene ligada Depois eu vou lá buscar ela Ok Aqui, ó Beleza Galo cego Vou te revistar, ok? Você fica quietinho Não faça nenhum movimento brusco Senão eu vou te descer a pancada Você já tá todo furado de bala Vamos revistar, time Deixa eu ver o que a gente encontra com ele Encontramos aí Um charuto Pílulas não marcadas E uma pistola Ok Os três aqui estão armados, time Os três aqui estão armados Vão ser presos aí Encaminhados por posse ilegal de arma Ok E, mano Esse galo cego aqui, mano Direção perigosa É... Desacata a autoridade Ok, mano Tão lascado, time Tão lascado Ok, tão lascado Tá os três presos aqui Vou solicitar aí uma viatura pra tá vindo E levando os três mediantes Até a delegacia mais próxima Ok Porém, eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui, time Hoje foi muito trabalhoso A gente tomou muita bala Agora tem que perseguir Esse galo cego aqui Ok Sem contar os bugs do GTA Certo Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Galera Se tiver gostado Deixa aquele likezão Pra tá dando aquela fortalecida Se inscreve aqui no canal Caso seja a primeira vez Você é muito bem-vindo E tamo junto Demorou? Agora deixa eu ir lá jantar, time Porque senão eu vou apanhar, mano Imagina que 22 anos eu vou apanhar Tá doido? Mas é isso aí, time Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Foi Tchau Tchau Tchau